Você gostou mesmo? Muito, eu gostei muito. O teto é tira, né? O gulão vai te quebrado. Por quê, Pedro? Eu gostei dela, pô, da tatuagem. Nós estávamos falando da tatuagem dela, ela é magrinha, pô. Não, tu tá mentindo, né? Olha a violência, gente. Ele aí, tu perguntou pra mim, ele fica respondendo no meu lugar. E você treina? O que você faz na vida? Ah, eu faço sucesso. Ela faz o quê? Sucesso. Meu Deus do céu, ela é bandida. Vem cá, deixa eu te falar um negócio. Não, eu vou te bater, hein? Ela foi medida, pesada e considerada bandida. Fala isso pra ela. Pode falar que ela vai gostar. Ela foi pesada, medida e considerada bandida. Bandida das cruéis. Você acha que eu esqueci? A fata foi bandida, desconsiderada. Mais bandida, né? Não sei, não, velho. Peraí, peraí, peraí. Ô, chapa. Faz tempo que eu não falo com você, chega aí. Tu foi, tudo isso, vai embora. Ah, você quer isso? Tá mentindo, rapaz, tá me expul. Tá bem, pai? Tá bem. Como é que você tá? Com isso total. Como é que anda sua... Sua vida? Fina amorosa? Não. Eu falei vida... É, fez sexual. Na vida? É. Não, o que é isso que eu tô com, né? Tá andando, cara. É normal. Não, como que é o normal, pai? Normal. Tá bom, conhece minha amiga ali, pai. Só pra... Tudo bom? É, o que é isso que eu tô com, cara? Tá apresentando agora aí. Ah, o chapa também é... Tá furado, meu e agora, né? Oi, tudo bem? Meu Deus, aí você mata o chapa. E aí, como que vai? Como é seu nome? Érica. Érica? Meu céu. Caique. Mas o meu vô é chapa MC, certo? Pode chamar pelo meu vô. Gosto. Você gosta de treinar? Eu gosto mais de lutar. Gosto de treinar. Ah, é? Mas... Interessante, hein? Luta. Não provoca esses meninos, não. Meu Deus. Eita, meninos. O que você achou dela, pai? Ah, ela é gata, né? Ela é bonita. Tem um cabelo bonito. Que legal. Meu Deus, aí você mata o chapa. É seu mesmo esse cabelo aqui? É meu, eu paguei, é meu. Pode crer. Você vai matar o chapa com esse jeito aí. Parabéns, né? Mostra. Pai, eu tô com saudade de ouvir uma palavra sua, pai. Uma palavra? É. Você sabe qual é? Sim. Qual? Uau. Uau. Ela é bem simplesinha quando ela ri, né, pai? É normal mesmo, né? É o quê? É normal mesmo, né? Natural? É natural, é. Não. É silicone. Testa lá. Não, parceiro. Com o dedo. Só o dedinho. Só o dedinho. Eita, menina. Eu sou tudo bem de apanhado, meu Deus. O apanhado de quem? Da minha, eu vou... Que outra, pai? Tu... Eu sou lá de açaião. Um dedo, pai. É na amizade. É na amizade, viu? Tá escutando aí, minha mãe? É na amizade. Não, não precisa... Meu Deus, esse vai matar o cara. E aí, parceiro? E aí, chão? É muita emoção, parceiro. Consegue cantar alguma música pra ela, pai? Uma música pra ela? É. Gostei. Poxa, uma música pra ela? Representa ela, pai. Eu tenho uma música nova, mano. Acho que, sei lá. Não sei. Ela é bandida, mas é dengosa. Fica assultada quando eu deixo ela nervosa. Não adianta, queima o doze e mola. Se eu for embora, ela implora e até chora. Eu sou doutrinado, sempre posturado. Mas só com ela, meu coração não é gelado. Eu volto pra ela, porque eu e ela Fomos a mombás com um cavalo de apaixonado. E o Zé Polvinho, que falou da nossa vida, toca. Tava feliz com essa nossa recaída. Tá ligado? Gostei. Quem sabe? Pode ser. Não, pai, dá pra continuar, pai. É tipo uma história do, tipo, recaída que vocês voltaram. É, tipo isso, tá ligado? Mas sabia que essa música ia ter que ser uma batida BH, né? Uma batida mais... Pode ser, mas pode colocar assim. Mas aí, depois da recaída, continua. A música é boa, pai. Fiquei curioso. Eu gostei. Até isso. E o Zé Polvinho... E o Zé Polvinho... Calma aí que eu esqueci. É isso, pai. É a música nova. E o Zé Polvinho... E o Zé Polvinho... Que falou da nossa vida. Tava feliz com essa nossa recaída. Esqueci. Mas Deus uniu e o homem não separa. Eu dediquei essa canção pra minha amada. Você pode ser louca, bi, pula e maluca. Mas eu escolho você do que tu das tchucas. Sinceridade é o proceder. Caraca, rapaz. Você tem que soltar essas, pai. É esse o Zé Foguetão, rapaz. Tá ligado? Eu também. Gostei. Hã? Você tem o Brega Funk? Tenho, mas eu saio um pouquinho da letra. Canta aí. O nome do Brega Funk é Respeita Meu Ovo. Pode? Pode. Ela brincou comigo. Falou que não era nada. Eu gosto de morena. Morena tatuada. Taca, me beija. Faz o que quiser comigo. Eu vou jogar na sua rapa pra sentir o seu perigo. Esse novinho... A voz é gata agora, viu? Esse novinho é todo de escala. Ela tem uma... Nossa, eu tô aqui. É massa, senhor. Eita, a peça que você cantou da bandida aí é pura, pai. É, você mostra, hein? E você acha que a mulher ali tem cara de bandida, cara de donzela, cara de dona de casa, cara de família? Eu dei minha opinião. Que ela foi medida, foi... Eita, o lá, vai na onde, velho? Vem embora. Como assim? Vai embora. Vou lá em casa. Pra que você sacou a modela, do lado aí? Ela tem cara do que, pai? A cara dela, pô, ela tem cara de nenenzinho, né? Nenenzinho? É. Você cuidaria dela? Lógico que cuidaria. Se lógico, foi tão certeza. Cuidaria dela, pô. Que é isso. Gostei. Gostei do posicionamento. Pode crer. Curado mesmo. E vocês? Hã? Você acha que tem cara de quê? Ah, tá, isso de bebezinho. É? De bebezinho? De nenenzinho? É? 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 É da ramo e carinho? É mesmo? Não é assim, bebê. Nossa, mulher. Pai, deixa eu falar pra tu, pros dois aqui. Vem cá. Essa menina é amiga da Japa, pai. Não tem nada de bebê, não. É bandida, pai. Isso, pô. Mas tá morrendo no mar. Não. Tem que tomar cuidado. Se você tomar cuidado, dá pra... Mas é bandida criminosa, pai. Roba o nosso coração, sai fora e dando risada. Tem uma música pra ela, hein? Tem? Outra? Outra. Já pensei aqui agora, já. Então canta, pai. Calma. Pode cantar? Vamos cantar pra ela. Rapaziada, fideliza, mano. Fideliza no canal da Mansão Nordestina. Tamo aí na busca dos 400 mil inscritos. Vamos buscar uma milha, felas. Primeiro link na descrição. Canal da Mansão Nordestina. Canal da Mansão Maromba. Tá? Aí também. Vamos na busca dos 3 milhões. Nosso canal já vai bater 4.2 milhões, felas. Se você tá junto, se você quer tá junto, fideliza. Tamo junto. E acompanha aí os canais. Acompanha meu Telegram também. Tô um pouco afastado do meu Telegram, mas tô metendo macho aí nos outros canais. Fideliza. Tamo junto. E é nóis. Tchau.